Em Belo Horizonte, América e Ponte Preta, ataque paulista, Marquinhos acerta um belo chute e abre o placar. Acompanhe. Que pedrada de canhota. Ponte 1 a 0. Novo ataque da ponte, Macedo esperto, recebe e faz o segundo. Ponte Preta 2 a 0. Agora um pênalti para a ponte. É o Washington quem faz. Ponte Preta 3, América 0. Segundo tempo, o América desconta com Tucho. A ponte insiste e Macedo faz ponte 4.